Bom, e continuando a falar sobre ambientes colaborativos, eu estou aqui com o Antônio Carlos da Rede Record, que vai trazer um pouco da experiência que eles têm passado lá com esses tempos desafiadores. Olá Antônio, Carlos, tudo bem? Olá, Boni, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos fazer os comentários sobre a questão da pandemia, esses tempos difíceis. Bom, vamos começar aqui Antônio Carlos. Claro que tem sido tempos desafiadores para todo mundo, mas eu queria saber na Rede Record, como é que vocês estão enfrentando a pandemia e principalmente quais soluções, as iniciativas foram tomadas durante esse tempo aí para fazer com que as equipes continuassem produzindo, continuassem principalmente colaborando, cada um no seu canto, cada um na sua casa ou na própria empresa. Como fazer isso continuar funcionando? Realmente foi um desafio, porque para todo mundo a gente teve que se adequar muito rapidamente. Uma das ferramentas, inclusive, bem colaborativas é a questão de a gente ter ferramentas de chat, onde você tem toda a parte de administrativa, desenvolvimento, que a gente usa a Microsoft Teams, por exemplo, onde você conseguir, com a ajuda da nossa TI, até para poder, diante da pandemia, afastar as pessoas da Record, fazer os trabalhos mais em home office. A questão do acesso, o acesso às ferramentas da Record, aos processos da Record e a parte de produção da Record. Então, a gente teve dois momentos. O primeiro momento foi realmente dar o acesso às produções. Com isso, a gente conseguiu levar as pessoas para casa, continuar fazendo home office, acessando todas as ferramentas necessárias. Claro que também a gente teve que fazer um trabalho muito mais focado na questão de segurança. A parte de antivírus, que realmente a VPN, as nossas redes ficaram muito mais duras. Então, você vê que nessa movimentação, a gente teve essa possibilidade de, inclusive, levar os nossos editores para fora. Então, aí cabia a gente, agora mais da engenharia, na parte de produção, ver qual que era a melhor ferramenta para ter esse acesso remoto das home stations, da parte de edição, computação gráfica. Então, a gente procurou nossos parceiros, como a Avid, como a Grasval, onde que a gente tem toda a nossa parte de edição, toda a parte de composição. Então, a parte adub, dalet. Então, o que a gente foi e fez? A gente acabou conseguindo também acessos remotos com boa qualidade, com baixa latência. A gente, a gente testou o teradice. E acabamos optando pelo sistema RGS, que hoje chama Zin Centro, né? Que tem nos atendido muito bem. Então, com isso, toda a parte de composição gráfica da Record, mas conseguiu com isso, salas onde que você tinha todo mundo aglomerado, conseguiu alternar essas pessoas, manter um distanciamento social, com todo esse cuidado. Já na parte de jornalismo, nosso jornalismo dia a dia, muito rápido, não tem essa possibilidade. Uma das maneiras, realmente, que a gente fez com o sistema integrado, com o chat, inclusive com edição em baixa resolução para o jornalista, se afastou o jornalista da ilha de edição, botando ele num ponto estratégico. Ele pode até estar em casa, mas não é o caso. Então, na ilha de edição fica só o editor e trocando mensagens, o jornalista mandando pontos de edição e tudo mais, para poder realizar o trabalho. Temos também, na parte de produção, aí sim, você tem programas, finalizações, programas de auditórios, musicais. Não é um, dois diretores, você junta cinco, seis pessoas dentro de uma ilha, dois por dois, né? Da mesma forma, a gente, usando os recursos de acesso remoto, abrimos, utilizamos as salas de reuniões, como as pessoas estão fora, para essas pessoas se reunirem, o editor faz um acesso remoto à ilha e mantendo o seu afastamento. Nessa ilha, na sala de reunião, a gente consegue fazer todos os ajustes, todas as aprovações. Outro ponto que a gente teve, é realmente, depois de finalizado, a questão das aprovações. As aprovações dos diretores, da nossa vice-presidência artística. Hoje, a gente usa o Frame.io como ferramenta. Essa ferramenta, o próprio celular, consegue fazer a aprovação, como boa parte do pessoal. A gente também automatizou essa entrega direto da ilha. Criamos outfolders, onde a pessoa apenas direciona para aquela pasta e é consumida direto para o Frame.io. O que eu acho também muito interessante, dentro de tudo que a gente tem discutido, é como a pandemia acelerou todos esses processos. Eram processos que a gente vinha discutindo. Um exemplo, tem toda a parte de R7, também a nossa plataforma digital, onde a exigência de edição, pequenas pílulas que eles chamam de publicações de publicações e mídias sociais. A gente conseguiu ingestar esse sistema dentro do nosso sistema de man, acesso via o webspace. Esse webspace eles criam e automaticamente são enviados para as plataformas digitais. Eu acho que tudo isso acelerou demais. Um exemplo que a gente também vê, toda a parte de redação do R7. A gente tinha aqui cento e poucas pessoas entre os dois andares. Essas pessoas todas estão trabalhando em casa também. Toda a parte de criação de conteúdo. Então assim, hoje realmente a gente vê como existe a possibilidade. E com isso também a gente percebeu o seguinte, claro, dentro de um equilíbrio, mas a qualidade de vida que melhorou para as pessoas na questão do ganho de tempo de deslocamento para a emissora. A gente também, do lado de cá, quando está remoto, temos que também saber trabalhar e dar alguns limites, né? Porque você acaba ficando conectado o tempo todo e todo mundo acha que você está disponível. Então vem bombardeando e você, daqui a pouco você acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, não tem hora para o seu almoço e tudo mais. Então assim, são coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas assim, é uma coisa que veio para ficar. Hoje sim uma ferramenta colaborativa. A empresa que eu enxergo, ela não tem agilidade de estar antenada no mercado, se moldar rapidamente o mercado. A gente sabe que tempo é dinheiro, se você tem que ser ágil, ainda mais com essa transformação digital que a gente vem enfrentando. Quanto tem mudado, quanto hoje a gente só busca soluções de software, não tem mais nada amarrado em hardware. Então, quer dizer, com essas integrações e você manter o time motivado com isso, com essa integração de ferramentas, eu tenho notado que tem dado bons resultados. Principalmente, você pega essa rapaziada nova que vem chegando, que você provoca, essa provocação saudável é muito importante. Eles trazem grandes ideias. Então, a gente tem que estar dentro dessa onda, senão a gente está fora. Vamos junto. Já mudou, mas realmente eu tenho tido bons feedbacks das pessoas nesses trabalhos remotos, nesses trabalhos de distanciamento. E nesse sentido, Antônio Carlos, claro que deve ter tido um feedback de todas as equipes ali. Como isso foi importante para a implementação disso? Você ouvir os usuários, ouvir quem estava usando essas plataformas no processo de implementação? Uma das premissas que a gente sempre toma, até nos projetos, quando a gente é discutido, a gente tem que agradar o nosso usuário final, que é o nosso pessoal de operações. Na engenharia fala assim, o nosso único cliente é operações. de programação, de criação, de produção. Porque não adianta você tentar jogar uma ferramenta e a pessoa não está adequada. Então, você tem que ir com muito traquejo, conversar com a pessoa, mostrar. Realmente tem uma discussão aberta. Está aberto a ouvir as críticas para a gente poder melhorar. Então, a gente faz muito isso. Por isso que eu te falo da nossa equipe de Media Manager aqui, que é muito importante. Que os Media Manager, eles não cuidam só do conteúdo. Eles cuidam da operação e essa integração entre a engenharia e a operação. Porque são pessoas que nascem no mundo de operações, mas eles têm um conhecimento sistêmico. que participam do nosso desenvolvimento. Eles fazem a crítica realmente para o usuário final estar confortável. A gente colocando essas premissas, respeitando essas premissas, dificilmente o usuário final não aceita essas mudanças. Claro, eu adoro pessoas, até agora, particularmente, adoro pessoas que fazem críticas, mas críticas no sentido de construir, de agregar. Então, é onde tem a provocação. E, por isso, as ferramentas colaborativas são importantes. Porque a gente, por exemplo, estamos aqui conversando. Você está me provocando, eu estou provocando o outro. E a gente está todo mundo tendo a informação muito rapidamente. E isso, quem tem que abanear? A empresa vai ganhar. Você abaneado no teu conhecimento. Feedback tem sido importante. Tivemos alguns feedbacks que as pessoas, claro, vão se adequando. Mas, no suma, tem sido muito bom. Para quem está querendo entrar nesse mundo de plataformas colaborativas, fazer essa mudança, mesmo que talvez tardia nesse ponto, você acredita que tem que ser uma meta para essas empresas? Tem isso como objetivo? Tem, Boi, tem sim. A plataforma colaborativa, ela te dá velocidade, ela te dá agilidade. Essa parte de você ter todo o teu time, teu colaborador contribuindo para um projeto, para uma tarefa, para uma discussão, é a maneira correta. Você vê, até nessa questão de plataformas colaborativas, inclusive, como a gente citou da questão do Frame.io, nessas discussões, a gente está agora lançando a nossa própria plataforma, da Record, para fazer distribuição de conteúdos, numa segunda fase a parte de aprovação. Por quê? Pessoas que provocam, poxa, a gente está usando a ferramenta do Frame.io, gera um custo e tal. A gente consegue fazer internamente e ainda ter a flexibilidade de outras operações dedicadas, a Record nascendo com aquilo que a gente precisa, nessas provocações. Então, a gente logo já está substituindo e gerando várias economias para a empresa, porque a gente fazia distribuição de conteúdo por satélite. Vamos fazer por arquivo hoje? Então, quer dizer, a economia, não preciso nem falar para você como é gritante, é a maneira mais inteligente, é a maneira que ninguém, eu acho que nenhuma empresa pode estar fora disso. Se ela estiver fora, ela realmente vai ficar para trás. Sim. Bom, Antônio Carlos, para finalizar, tudo isso que a gente viveu e ainda está vivendo, quais foram os aprendizados com tudo isso que a gente passou, com todas as implementações, ideias novas, quais foram os aprendizados tanto seus quanto da Rede Record nesse processo todo? Eu tenho uma coisa assim, eu até resumo numa única palavra, agilidade. Agilidade, ela está em cima de tudo isso que a gente comentou. Na agilidade de você solucionar o problema, na agilidade de você dar uma base para o teu diretor, para a tua gestão, para a tua vice-presidente tomar uma decisão assertiva. Agilidade na divulgação da informação, agilidade de você se recriar. Você tem que ser ágil, para ágil você tem que estar preparado e aberto às novas tecnologias. Muito legal. Muito obrigado, Antônio Carlos, por compartilhar as experiências da Rede Record aí. E eu queria agradecer a SET também. Eu agradeço, agradeço em nome da Record, a oportunidade. Estamos aqui à disposição e vamos em frente. O que precisar da gente, a gente estará sempre disponível aqui. Obrigado. 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 Obrigado.